Fala aí galera, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal, mais um vídeo da nossa série de Factions Fire. Bem, eu tô fazendo aqui um monte de poção pra mim tentar upar a acrobacia. Na verdade, eu tô meio que dando um tiro no escuro, eu tô testando a sorte pra ver se eu vou conseguir upar a acrobacia um pouco mais rápido com essas poções de cura instantânea que eu tô fazendo. Eu já fiz dois packs e eu tô pretendendo transformar três packs em poção arremessável, que assim fica muito mais fácil de eu usar. Eu quero explicar a minha vigarice detalhadamente pra vocês, é mais ou menos o seguinte o plano. Eu fiz quase três packs aqui de poção de cura arremessável, quer dizer, eu vou fazer, né? Eu estou fazendo agora no momento pra ver se eu consigo upar a acrobacia um pouco mais rápido. O negócio é o seguinte, eu consegui um, dois, quase três packs, mano, certinho. Aí eu vou tacar aqui no negócio de fazer poção e não dá pra botar na mesa de poção, cara, me ferrei, droga. Minha vigarice não deu certo, só dá pra botar de um em um aqui, o plugin não deixa, então eu acho que eu vou ter que beber assim mesmo, mas eu acho que não vai ser tão ruim assim. Vamos lá testar já, então. Vamos dar a home acro, que é a home dos aliados, inclusive eu invadi aqui a farm de acrobacia deles, pedi pra eles colocarem poção de regeneração pra mim ali. E tá dando certo, mano, por enquanto tá dando certo, é só cuidar pra mim não morrer e ir tomando poção, ó. Acho que três packs vai dar pra mim pegar mais ou menos aí uns 100 levels, que é o que eu tô querendo pegar. Só que pelo que eu tô vendo ali, mano, o maldito tá fazendo proteção contra os canhão mais bolado e acabou tampando a farm de acro. Droga. Confesso que fiquei meio chateado, eu passei em mote um pão fazendo as poções de cura instantânea pra vir aqui e descobrir que não dá pra fazer, deixar elas arremessável. Achei que elas iam me ajudar mais a, tipo, pegar 100 levels de acrobacia um pouco mais rápido. Já tô com 52 ali, ainda tenho dois packs, vai demorar pra caramba pra upar isso. Vou continuar upando aqui, mano, até eu pegar, até eu terminar com essas posições, pelo menos. Sabe, salve, muçulmano. Valeu o convite, irmãozinho. Tamo junto, cara. Young Joe's. Late, me, fa. Ei. Yo. Sou cinco e meia da matina e eu já tô ligado. Acordo com a minha gata do meu lado. A vida vai passando, eu vou girando o meu prazo.